Tachas de colesterol, triglicerídeos, glicose, tudo isso devia ser uma preocupação apenas dos adultos. Mas, pasmem, pesquisas indicam que 44% das crianças entre 2 e 19 anos têm taxas altas de colesterol e mais de 50% altas taxas de triglicerídeos. E o pior, as mães nem imaginam. Hoje a gente vai entender o que aconteceu para essas taxas elevarem dessa forma, como o fator genético pode influenciar. Vamos falar sobre a alimentação dos nossos pequenos. E mesmo que as taxas do seu filhote estejam ideais, é sempre bom ficar de olho para prevenir. O Papo Mãe está no ar! É, mamães, as taxas dos nossos filhotes têm que... Mais uma coisa, né? Mas o item para a gente ficar de olho, cada vez mais, estão alterados. Mas para conversar com a gente, convidamos aqui a doutora Marina Miller, que é endocrinopediatra. Falei certo, doutora? É isso mesmo? Ela é rara, gente. São pouquíssimas endocrinopediatras aqui no nosso estado. E ela está aqui com a gente. Muito obrigada. E a mãezinha, a Fernanda Camasso, que é mãe do André, que está com as taxas elevadas também de diabetes. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu já quero começar o nosso programa com o nosso quadro Chama o Doutor para a gente falar da importância de realizar check-up. Você está fazendo check-up do seu filho? Olha só esse alerta. Chama o Doutor. Um carinho da crescer vacinas. Proteção para todas as idades. E Maria Beleza. Salão, moda infantil e moda fitness. Nós, pais e mães, muitas vezes nos preocupamos em fazer nosso check-up anual. A gente vai lá, faz todos aqueles exames de sangue, esteira, etc, etc. Mas eu não estou aqui com uma dúvida. Doutora, nossos filhos também precisam fazer essa bateria de exames, esse check-up? Com certeza, tá? Como é que a gente faz o check-up das crianças? Até um ano é obrigatório, tá, gente? Todo mês está levando no pediatra para fazer a medida. Não só se dá circunferência da cabeça, como do peso e estatura, Mas para tirar as dúvidas, porque existem muitas dúvidas no desenvolvimento da criança, nos primeiros meses de vida. Essa criança completou um ano, então esse check-up, ele tende a ser a cada quatro meses. Até a criança fazer dois aninhos. De dois anos em diante, de seis em seis meses. O que constitui esse check-up? Além do exame físico, além de tirar as dúvidas dos pais e da própria criança, A gente lança a mão dos exames laboratoriais. E em alguns casos, também exames de imagem. Vai depender do que a criança esteja sentindo ou não. Então sim, criança tem que fazer check-up. E não é anual, como a maioria das mamães pensam. É a cada quatro meses, até os dois aninhos de idade. E acima dos dois anos de idade, de seis em seis meses. Gente, já vão correr para fazer o check-up do meu. Fica então alerta, mesmo estando tudo bem, criança também precisa de check-up. Maravilhosa, doutora Brenda. Bom, quero perguntar aqui para a doutora Marina. Nossas crianças estão com as taxas elevadas, colesterol e etc. Quais são os sintomas, doutora? Como é que a gente descobre? É só fazendo o exame de laboratório? Na maioria das vezes, essas alterações no colesterol, na glicemia, são assintomáticas. Ou seja, a gente não percebe nada. Quando a gente não vê, não sente nenhum sintoma. E daí existem as indicações quando coletar, que exames coletar, de acordo com a faixa etária, de acordo com os fatores de risco daquela criança. Da importância do acompanhamento regular com o pediatra, que vai ver se aquela criança tem algum risco, identificar e aí, se necessário, solicitar os exames para detectar. Quais são os riscos, por exemplo? Eu tenho uma criança, sei lá, de 6 anos, há muito tempo eu não faço check-up. Se essa criança tiver com colesterol, por exemplo, alto, o que pode acontecer com ela se essa taxa não for identificada, não for controlada? Na verdade, o colesterol alto, especialmente em crianças, ele não tem sintoma nenhum. O que a gente sabe é que a aterosclerose, que é o processo de formação de placa nos vasos sanguíneos, ele já começa na infância. Então, o colesterol alto de infância aumenta o risco daquele paciente de ter um problema cardiovascular, um problema nos vasos mais precocemente. Quando for um adulto, jovem, no caso. Mas a maioria das vezes sintoma, você não vai ter nenhum. Então, às vezes, uma criança, sei lá, que está com colesterol altíssimo, com 8, 9 anos, ela não manifesta, né? Por isso, é uma doença silenciosa, então? Isso. Ela, na grande maioria dos casos, é silenciosa. Casos extremos, que são mais raros, casos de dislipidemias familiares ou de hipertrigliceridemias mais graves, podem apresentar alguns sintomas. Por exemplo, uma dislipidemia familiar grave, você percebe, por exemplo, o depósito de gordura na pele, nos tecidos da criança. E uma hipertrigliceridemia grave pode cursar com a pancreatite, por exemplo. Mas são formas bem mais raras, não é o que acontece com a maioria das crianças. Perfeito. Daqui a pouco eu vou querer saber como é que a gente consegue controlar essas taxas dos filhotes, porque agora eu quero saber da mãezinha, Fernanda. Ela é a mãe do André. E aí descobriu que ele tem diabetes. Com quantos anos, Fernanda? O André tem 8 anos. E a descoberta da diabetes dele está bem recente, pouco mais de 3 meses, né? Então ainda com esses 8 anos. Tudo da novidade, né, Fernanda? E aí é diabetes tipo 1, né? É uma diabetes que não é adquirida, não é pela alimentação errada. Não é porque ele comeu muito doce. Não, não foi. Ele comia doces como qualquer outra criança, né? É bem regulado, né? Mas nada exagerado. Então não foi. De início, no diagnóstico, a gente como mãe, a gente começa a pensar, será que eu dei doce demais pra ele? Será que eu fiz algo errado? Que tinha que ter botado ele pra fazer mais uma atividade física, pra compensar? Mas não, graças a Deus. A gente é acompanhado por profissionais como a doutora Marina aqui. Pois é, tivemos uma feliz coincidência aqui nos nossos estudos. Descobrimos que quem acompanha o André, que é o filho da Fernanda, é a doutora Marina, né? Que bom saber disso. E aí, doutora, só pra complementar o que a mãezinha tá falando, no caso do André, não teve, assim, como é que chama? É autoimune, é isso? Isso. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que como a gente até conversa em todas as consultas, como a gente explicou pra Fernanda quando ela foi no nosso consultório, não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é porque contrariou, não é porque deu muito doce. Simplesmente o organismo dele... E desenvolve de uma hora pra outra, doutora? É assim mesmo? É, aos poucos. Aos poucos vai se desenvolvendo, até que tem o pâncreas, né? É um órgão que produz o hormônio, que é a insulina, diminui bastante a produção e começam a aparecer sintomas e a gente consegue... Tem como prevenir ou não? Se a doença autoimune não tem prevenção? Hoje em dia não tem, assim, como prevenir, como evitar. A gente sabe que hábitos de vida saudável, realização de atividades físicas, com alimentação saudável, elas tendem a retardar o diagnóstico, mas o aparecimento da doença, mas evitar... Prevenção. Daqui a pouco eu vou querer saber como é que o André está lidando com isso, como é que as pessoas chegam. Ah, eu quero dar só um chocolatezinho, só um docinho. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero só dizer pra você, gente, uma coisa super importante, que aconteceu comigo, quando eu estava assim, acabei de ganhar nenê, a gente só pensa em ser mãe, ser mãe, e às vezes acaba esquecendo de ser mulher. Então, olha a coisa muito legal que a Maria Beleza faz. Ela disponibiliza a equipe pra ir na sua casa. Às vezes a gente está assim, toda com sono, com olheira, a autoestima fica baixa. Então, olha, gente, maravilhoso. A equipe vai até a sua casa pra fazer aquele trato no cabelo, pra fazer unha, pra fazer uma massagem relaxante maravilhoso, né? Outra coisa muito legal é que lá na Maria Beleza abre aos domingos, exatamente. Hoje, nesse momento, essa semana foi corrida, não deu tempo pra ajeitar a unha, não deu tempo pra fazer aquele seu cabelo, vai lá, eles estão abertos até às 13 horas. Não tem quem fica com filhote, não tem problema nenhum. Tá vendo esse espaço kids aí maravilhoso? Ele está aberto. Você leva seu filho, sua filha, eles ficam lá brincando à vontade, enquanto você fica cuidando da sua beleza. Lá são maravilhosas. Todas as meninas são maravilhosas. Você vai lavar um cabelo? Meu amor, é uma massagem relaxante que elas fazem. Tudo feito com muito amor. com muito carinho e muito profissionalismo. Lá no Maria Beleza também tem o Maria João, que é uma loja linda de roupas. Tem roupa de academia, tem joias também pra você dar uma olhada. Tem muita coisa legal. Vai lá, faz uma visita que vale muito a pena, tá bom? No próximo bloco, a gente volta pra falar mais sobre as taxas elevadas dos nossos filhotes. Fica aí.